Olha, tem caldo, tem creme e a gente pensa assim, né? Sopa também, caldo, creme, sopa é uma loucura. Qual que é melhor? Qual que de repente seria melhor pra você fazer no frio, de repente, se você quer cuidar da sua boa forma, né? A produção preparou um boletim saúde pra falar pro pessoal. Roda aí, vamos ver. Qual a diferença de caldo e sopa? O caldo é um concentrado de aromas, sabores e nutrientes provenientes dos ingredientes que utilizamos no preparo. Os caldos mais comuns são os de legumes, de carne, frango e peixe. Quando acrescidos de certos nutrientes, os caldos podem ajudar até mesmo a prevenir alguns problemas de saúde e acelerar o tratamento de doenças. E também pode ser consumido antes de uma refeição para aliviar a fome. Já a sopa tem o caldo como base, acrescida de outros ingredientes. Se esses ingredientes forem batidos, você terá uma sopa creme. Se houver pedaços maiores de carne, frango, peixes, legumes e vegetais, no entanto, ele vira uma sopa, que é preparada para o consumo direto e não como tempero ou base de um prato. Por exemplo, sopa ou caldo com açafrão ajudam a combater o envelhecimento precoce e o colesterol alto. Acrescentar cebolas ajuda ainda na prevenção do mal de Alzheimer e doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. E aí, qual você vai preparar hoje? Qual que é mais saudável? Qual que engorda menos? Daqui a pouco a Rebeca Carvalho responde, tá? Mas o que chama atenção nessa receita da Rebequinha é que tem um franguinho em cima, aumenta o valor proteico. Isso, aumenta. E o frango também é rico em proteína e baixo de gordura, né? Seria uma proteína bem legal para a gente estar acrescentando. Não, não.